Oi pessoal, boa noite, tudo bem com vocês gente? A paz de Deus aí com todos. Pessoal, eu vou fazer como hoje aqui é segunda, tá? Dia 10 de maio aí gente e tá frio e chovendo lá fora, tá? Eu não vou sair pra mostrar pra vocês lá fora porque tá escuro, já são 7, quase 7 e meia da noite eu acho que já é aí, tá? Tá? Gente, então eu vou fazer uma moqueca gente, de um peixe que meu esposo comprou aqui, tá? Eu nunca fiz com esse peixe gente, eu sempre faço com barbado, mas eu vou fazer com esse peixe que eu nem sei o nome, como que é o nome amor? É armal. Então, esse peixe gente, meu esposo tá dizendo que é armal, eu não sei, eu nunca fiz com ele, é a primeira vez. Como eu tenho uns ingredientes aqui, eu tenho leite de coco, então eu resolvi fazer e vou mostrar pra vocês o peixe e os ingredientes, tá? Aí pra não ficar muito longo o vídeo aí, eu vou picar tudo, eu só vou mostrar o que vai ser usado, pra não ficar muito extenso o vídeo, eu vou mostrar pra vocês, vou picar tudo, depois eu volto refogando e mostrando pra vocês como que eu refogo, como que eu vou fazer o molho pra tá colocando o peixe, tá bom pessoal? É isso aí, desde já eu já peço, ó, quem gosta desse tipo de vídeo, que gosta de receitinha aí, que gosta de aprender como que faz, que eu sei que muita gente, gente, sabe fazer uma moqueca de peixe, tá? Mas tem pessoas que não sabem, então, gente, eu não tô ensinando, eu tô compartilhando a minha moqueca que eu vou fazer hoje com vocês. Às vezes tem gente que coloca mais ingredientes, mas eu vou usar o que eu tenho hoje aqui na minha casa, tá? Inclusive eu quero aqueles pimentãozão amarelo e vermelho, mas eu não tenho, mas eu vou usar o que eu tenho na minha casa e creio que vai ficar bom também. Então bora lá, vou virar a câmera, vou mostrar pra vocês os ingredientes que eu vou usar e depois, ó, pau na mula aí, vamos fazer essa moqueca, porque hoje tá ótimo pra comer uma moquequinha quentinha com arroz aí, tá gente? Então bora lá, vamos lá virar a câmera e mostrar os ingredientes. Esse pau que não podia faltar, deixa eu ligar o freste aqui, é o peixe. Esse, gente, é o tal do armau, tá? Que eu vou usar hoje pra tá fazendo essa moqueca, tá gente? E vou usar também três tomates, ele tá aqui ainda sem picar, mas eu vou picar eles. Vou usar uma cebola média. Eu tenho três pimentão pequenos, é verde, e três assim meio amarelo, tá gente? Que ele quis madurar, mas vamos supor que ele é um pimentãozinho vermelho, né? Três amarelo, né? Que ele tá mais pra amarelo do que vermelho. E três verdinho. Aqui tem uma cabeça de alho, não sei se eu vou usar tudo ou a metade. E aqui tem três pimenta dedo de moça que eu vou tá usando também. Eu vou tirar a semente dela e vou cortar ela assim em tiras, tá gente? Eu parto ela no meio, tiro a semente e corto elas em tirinha pra jogar no molho. Pra dar aquele ardidinho bem gostoso aí, porque peixe sem pimenta não é pimenta, né gente? E vou usar também aqui, gente, meus temperos, ó, lá da Macrovidas de Londrina, tá? Que eu comprei lá no centro da Macrovidas de Londrina. Tudo temperos naturais aqui, gente, tá? E não poderia faltar a minha pimentinha do reino nessa muqueca também. Então, aqui está. Então, bora lá? Eu já vou picar todos esses ingredientes aqui, ó, tá? Pra nós tá fazendo essa muqueca. Oi, pessoal. Voltei com vocês aqui com os ingredientes tudo picado. Nosso pimentão vermelho e verde já tá picado aqui com as nossas pimentas dedo de moça. Aqui tem cheiro verde, que eu não mostrei aquela hora, pra depois polvilhar. O nosso queridinho aqui, que é o nosso leite de coco. Aqui temos duas cebolas. Eu peguei mais uma cebola pequena. Então, tem duas cebolas médias aqui, gente. E aqui tem três tomates picados. Então, esses são os ingredientes aqui. Agora, olha o nosso peixe, gente. Olha esse armal. Eu tô usando armal, mas você pode usar o peixe que você quiser, tá, gente? Pode usar filé de tilápia, tá? Você pode usar aí o peixe que você quiser, tá bom? É que eu tenho armal aqui e eu resolvi fazer essa muqueca. E aqui, gente, a gente tem quatro dentes de alho bem grande picado. E aqui eu tenho um limão. Por quê? E pimenta do reino, porque eu já vou temperar esse peixe aqui agora, pra ele pegar um pouquinho, né, do poder do sal. Porque muqueca de peixe também, se ela ficar um... O peixe tem que ele pegar um pouquinho de sal, tá, gente? Então, a muqueca de peixe é descomplicada, gente. Não tem complicação nenhuma. Porque, às vezes, tem pessoas que falam assim, Ai, meu Deus, fazer muqueca de peixe. Ai, que... Meu Deus, como que faz? Não, gente, não tem complicação. É super fácil. Então, bora lá. Eu vou temperar esse peixe aqui, tá? Com sal, pimenta do reino, tá? Ó, com alho, pimenta do reino e sal. E um limão, gente. Ah, eu já lavei ele com limão, tá, pessoal? Aqui, ó, tem até um limão amarelo ali cortado, que eu já lavei ele com limão. Eu exprimi um limão bem grande, dei uma lavada nele com água com limão. E agora, esse vai ficar. Porque esse eu vou temperar, tá bom, gente? É isso aí. Pessoal, já temperei o peixe, ó. Tá temperadinho aqui com sal, limão, pimenta do reino. Aqui, eu coloquei um pouquinho do sal, tá? Ou do alho, tá bom? Agora, a gente vai ligar o fogo. Já liguei o fogo. O que que eu vou fazer, pessoal? Eu vou colocar um pouquinho de azeite, tá? Vamos ver se eu consigo, gente. Coisar aqui, que eu tô com uma mão só. Tô gravando com a mão só, pessoal. Olha que sofrimento. Vou colocar um pouquinho desse azeite aqui, ó. Gente, se você... Eu tô colocando azeite de oliva. Se você tiver azeite dendê, você pode colocar, gente. Só que é opcional, tá? Só se você tiver. Se você não tiver, não tem problema, tá bom, pessoal? Gente, coloquei tudo aqui, ó. Nosso azeite aqui na panela já está. Vou deixar dar uma boa douradinha, ó. Depois a gente vai jogar essa cebola, o pimentão, pra dar uma murchada, né? Deixa eu dar só uma douradinha aqui, pessoal. Gente, é super simples fazer uma moqueca de peixe, tá? E olha esse peixe como tá lindo. Olha aí, gente. Olha esses ingredientes. Que delícia. Hoje nós vamos comer uma moquequinha de peixe. Bem da hora, tá? Pronto. Já dourou um pouquinho, ó. Aí eu venho com a minha cebola. Eu venho também, gente, com o meu pimentão, tá? Eu tinha pouco, né? Como eu falei pra vocês. Vou esperar dar uma boa murchada neles. Depois eu vim com o tomate e os outros temperinhos. Lembrando pra vocês que aqui também eu coloquei alho, viu, gente? Eu separei o alho pra temperar o peixe e coloquei aqui também, tá? Ah, e tem mais um ingrediente também que vai, que eu tenho que mostrar pra vocês. Olha que delícia. Olha esse tempero. A gente vai usar também, gente, meio chá cheio de molho de tomate, tá? Vamos só deixar dar uma murchadinha. Pessoal, já murchou bem, tá? Porque depois ainda vai cozinhar o peixe, né? Então vai murchar mais um pouco ainda. A gente vem com o tomate. Agora eu vou deixar, gente, dar só mais uma murchadinha nesse tomate aqui, tá? Aí eu já vou vim com o molho de tomate ali que eu vou colocar meio chá cheio, tá? Meio chá cheio, um chá cheio. Ah, pessoal, e aproveitando, pode colocar mais um pouquinho. Ó, eu tô colocando mais um pouquinho de pimenta do reino, tá, gente? Porque molho de peixe, sem pimenta do reino, não é molho de peixe, né? Não é moqueca de peixe. Eu vou colocar aqui, porque aqui ela já pega bem, tá? Essa pimenta é a pimenta branca do reino com a preta, então ela não faz tanto mal, porque eu misturei branca com a preta, tá bom, pessoal? Olha aí que simplicidade que é fazer uma moqueca de peixe, tá? Olha aí. Dá mais uma mexidinha. Vamos deixar esse tomate dar uma murchada aqui, né? Depois eu já venho aqui com vocês, olha aí, ó. Gente, vocês viram aqui, ó, que já deu... Gente, coloquei na boca maior aqui do fogão, tá? Pra andar um pouquinho mais depressa. Vocês viram que já deu bastante... Murchou bem. Eu cortei, pessoal, os pedaços do tomate bem grande. Por quê? Porque depois ele derrete, né, gente? Então bora lá com o molho. Eu vou colocar todo esse chachê, gente, porque ele não é muito, tá? E agora, pessoal, ó, eu venho com uma colherzinha aqui de açúcar bem pequenininha pra tirar a acidez desse molho de tomate, tá? Eu tô usando, gente, ó, o molho pomarola, tá? Eu gosto muito desse molho. Ele era bem concentrado. Apesar que ele tá bem carinho, tá? Lá tem outros mais em conta. Eu fiz o vídeo da compra aí e mostrei pra vocês que tem o molho tradicional que tá bem mais em conta, tá? Então, vocês... A pessoa, né, vai no que tá mais, assim, favorável. Eu trouxe um só pomarola, porque ele tá R$3,19 e o outro, se eu não me engano, tá R$1,85, tá? Eu mostrei na compra, mas eu vou mostrar pra vocês o que tá R$1,85. Olha aí, gente, que delícia esse molho já, ó. Olha aí, que poder da gostosura. Vou mostrar pra vocês aqui, gente, que é aqui que eu guardo. Olha aqui, ó. Esse molho aqui, pessoal, ó. Esse molho aqui, ó, predileta, ele tá R$1,85. O pomarola tá R$3,19. Olha a diferença aí. Então, eu também trago... Eu sempre assim, eu intercalo. Eu trago um bom e trago mais baratinho, tá, gente? Porque pra não ficar tão pesado aí. Vou dar uma abaixadinha aqui no fogo. Agora, a gente já vem com o peixe, tá? Vou colocar o peixe aqui. Colocar o peixe aqui, ó. Eu vou pegar aqui, que eu já... Olha aqui, pessoal. A gente vai fazer assim, ó. Vou colocar as rodelas grandes por baixo. Pode colocar com a mão mesmo, tá, gente? Que a mão de vocês, com certeza, deve tá limpinha, igual a minha. Tá? Ó. Olha aqui. Gente, eu tô fazendo tudo com a mão só. Então, por favor, gente, enche de like, que eu não tenho ninguém assim pra gravar pra mim, tá? Eu faço meus vídeos tudo sozinha. Olha aqui. Essa moqueca de peixe. Agora eu vou colocando os pedaços pequenos por cima, tá, gente? Que eles vão cozinhar do mesmo jeito. Já, já, vocês vão ver o jeito que eu vou fazer. Olha aí. Agora, pessoal, eu venho com o leite de coco, tá, gente? Que vai ajudar mais ainda nesse cozimento aí, ó. Agora a gente vem com o leite de coco, tá? Aí você vem com a cebolinha, deixa cozinhar aí também. Ó. Depois a gente polvilha quando terminar uma... Mais um pouquinho de cebolinha. E vamos deixar a nossa moqueca aí, nosso molho de peixe, como você preferir aí, cozinhar tranquilamente. Depois de pronto, eu venho mostrar pra vocês, tá? Isso aí. Olha aí que belezura, gente, ó. Nem vou mexer agora, só vou mexer daqui uns minutos, tá bom? Pra ele não, né, não ficar desmanchando. Pra ele ficar os pedacinhos bonitinhos inteiros aí, tá bom, gente? É isso aí, meu povo. Gente, voltei aqui com a nossa moqueca prontinha. Eu vou mostrar aqui pra vocês, gente. Olha isso aí, Brasil. Olha essa moqueca. Olha esse caldo, gente. Olha aí como é que ficou, ó. Deixa eu pegar com uma cozinha pra vocês verem aqui. Olha aí, gente. Olha esse peixe, meu Deus do céu. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Super cozidinho, gente. Olha aí. Que delícia. Olha aí, gente. Agora que eu finalizei, eu vou salpicar, ó. Uma cebolinha, né, gente? Uma cebolinha. Da hora, gente. Olha aí. E nossa moqueca já está pronta pra comer. É um arrozinho delicioso ali, saindo fumaça, ó. Eita, que delícia, gente. Hoje está friozinho, chovendo, tá? Olha, no jeito de comer uma moqueca mesmo, gente. Olha isso aí, Brasil, ó. Olha, Brasil. Olha isso aí. Olha isso aí, meu povo. Muito bom, né, gente? Eu salpiquei um pouquinho de cheiro verde aí, tá, pessoal? Olha esse caldo. Olha. O leite de coco dá todo o poder aí da gostosura, gente. Finalizado. Vamos desligar. E aqui está, gente. Aí depois eu vou voltar ponhando no prato pra vocês verem. Que delícia, tá? Gente, já tomei banho. Voltei aqui agora com vocês porque eu vou fazer um prato maravilhoso pra mostrar pra vocês com um arrozinho branco e essa moqueca maravilhosa, tá, gente? Então, bora lá? Deixa eu ajeitar aqui. Olha, pessoal. Vou ponhar um arrozinho aqui agora. Meu filho está fritando, gente, empanado porque ele não gosta. Agora, gente, olha aqui isso, Brasil. Quero que vocês vejam. Olha isso aqui. Meu povo. Vamos ver se vai dar pra vocês verem assim, né? Eu acho que vai dar pra ver assim. Aqui. Gente do céu. Olha isso aí, gente, ó. Olha. Olha que delícia, pessoal, olha aí. Que delícia, gente. Olha o meu pratinho. Olha aí como que ficou aqui o peixe. Olha, gente, olha. Eu coloquei, pessoal, um pouquinho de feijão, porque eu sou a louca do feijão, tá? Por mais que tenha arroz, mas eu coloco feijão. Olha isso, gente. Olha esse peixe. Olha, gente. Que maravilha, gente. Ficou perfeita essa moqueca, pessoal. Tá me dando água na boca. E assim ficou a minha jantinha de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Agora eu vou jantar. Ficam todos com Deus, tá? Deus abençoe a noite de vocês, tá bom? O seu dia amanhã, que vai ser uma quarta-feira linda, maravilhosa, tá? Não sei que dia que eu vou editar esse vídeo, gente. Tá? Mas olha aí, gente. Que maravilha essa moqueca. Olha isso aí, Brasil. Olha aí. Olha isso aí. Muito delícia, né? Beijo, pessoal. Ficam com Deus.